Toca-discos Gahar, de 1944, é o segundo toca-disco automático no mundo para mais de um disco. Porque existiam os automáticos, antes desse, fabricados pela Gahar, fabricados pela Paillage, pela RCA, várias indústrias, mas só para um disco por vez. Então, eles só iam, o braço só ia e voltava para o disco automaticamente, mais nada. As emissoras de rádio solicitaram as indústrias que aperfeiçoassem, porque elas precisavam de mais discos em sequência e também de uma cápsula que absorvesse mais o chiado do 78, que era muito grande e o ouvinte não estava gostando. Então, esse é o RC-60 barra D16. A cápsula, essa cápsula é a original dele, é uma cápsula com impedância de 5.000 ohms, enquanto todas as outras, aquelas magnéticas, as magnéticas da época, inclusive a GED, a resultância variária e tudo, não passavam de 1.200, de 1.000 a 1.200 ohms. Essa foi feita com 5.000 ohms. Com isso, ela realçou a música e absorveu quase todos os chiados no disco de 78. Então, o RC-60 está perfeito, não tem nenhum defeito nele, ele é 100% o disnão. Inclusive, essa pintura que está feia é o disnão dele. Se quiser, é só dar uma pintura nele que fica novo. Aqui é um pitch, regulamento da velocidade. Aqui o liga e desliga, né? E vamos fazer uma demonstração. Então, primeira coisa. Pode trocar disso de 10, de 12 polegadas, tudo junto, viu? Então, aqui o primeiro, esse disco é da idade desse toca-disco, do início dos anos 40. Esse é um disco mais recente, dos anos 50, de 10 polegadas. Aqui, um dos anos 30, de 10 polegadas. Outro, também mais ou menos do final dos anos 20, 10 polegadas. Aqui, um da Parlofom, parece que é o hino nacional, se não me engano, das polegadas. Esse aqui é do início, dos anos 10. É desgravado de um lado só ainda. Isso tinha um chiado violento, né? Os carbonários. Aqui, vamos ao outro, também, do início dos anos 20, apesar de gravado dos dois lados. Tá? Então, vamos lá. Está conectado nesse fase, que é um aplicador de alta sensibilidade, quer dizer, se tivesse chiado, seria realçado aqui, como está a realção dos graves. Olha só. E com essas caixinhas simples, olha só. Porque as caixas, realmente, desse jeito, os aplicadores estão no conserto. Então, eu coloquei essas caixinhas comuns aqui mesmo, só para ver o chão. Tá? O braço está um pouco desregulado, caindo um pouquinho para dentro, mas é só regular o braço. Esse do chão dos anos 60. O braço dos anos 50. Outro dos mais antigos. Veja bem. Praticamente, não tem o chão. 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 Vou gravar o chão. O barlofone do navarreiro está muito deteriorado, o disco está muito deteriorado. Esse é o dos carbonatos, aquele gravado de um lado só. Ah, eu quero mostrar uma coisa, o pitch. E agora eu acho que é o último disco. Olha a perfeição do som. Não, o disco de início dos anos 10. Agora, ele só torta 10 e 12 polegadas. O disco, por exemplo, da casa Edson de 11 polegadas, ele no automático não vai. Porque sai da regulagem dele, do que ele foi feito. Tá bom? Desligando. Ok? Obrigado.